Ontem na Flórida, ontem na Flórida, atenção Brasil, ontem na Flórida, uma senhora grávida de oito meses meteu o fuzil na cara do bandido, matou ele, pra defender dois, dois homens entraram na casa dela pra proteger a filhinha dela, o marido, e ela grávida de oito meses. Ela pegou um fuzil, que coisa mais linda. No Brasil, só quem pode ter fuzil, lembrando que é traficante e ladrão, ladrão de banco, aí pode ter. Cidadão não, cidadão tem que se arrombar, é viver pedindo, pelo amor de Deus, segurança. Aí o repórter vai, sai na casa, vai bater lá onde o cara foi assaltado, assaltando, sequestrando, segurança, eu quero pedir segurança. Eu quero pedir segurança, até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Na Flórida, Estados Unidos, ontem, a mulher, de posse de um fuzil, fuzil esse, legal, a posse legal, eu sou contra o porte, volto a dizer, eu sou contra o porte, sujeito ir pra um bar com uma arma na cintura, o sujeito ir pra um restaurante com uma arma na cintura, eu sou contra, porque senão a gente tá voltando pro Velho Oeste, eu sou contra. Mas, dentro de casa, a posse, a posse, sou a favor que o cara seja preso, se ele tiver com a arma na calçada da casa dele, no portão, eu sou o primeiro a condená-lo, eu sou o primeiro a dizer aqui, tá errado. Mas arma dentro de casa? Imagine eu na minha casa, sujeito, eu percebo que alguém tá entrando na minha casa, tá eu, minha mulher e meu filho de dois anos. Ele entra, mas não sai vivo não, gente, eu vou metê-lo, eu vou, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele. E depois eu respondo o processo, e eu tenho certeza que qualquer juiz vai me dar razão. Endereço fixo, nunca fiz mal a ninguém, sou trabalhador, eleitor, infelizmente nesse país sou eleitor, mas agora eu vou aprender a pagar multa pra não votar mais que ele. Muito mais negócio pagar multa, muito mais, três reais. Pra não eleger certo de cabra, safado, cair no poder, que não faz merda nenhuma pela gente, merda nenhuma. E sabe o que eles não fazem? Porque eles têm segurança particular. Enquanto eles tiverem segurança particular, paga por mim e por você, é lógico que ele não quer você armado. Ele quer você pedindo, apelando. Seu deputado, me ajuda. Olha lá, aquela rua, deixa comigo, vou mandar um bilhete aqui, um cartão meu para o coronel. Outra coisa que eu não entendo até hoje, porque o governo tem poder sobre a polícia, não era pra ser assim. Era pra ser uma instituição independente. É a mesma coisa de um caseiro que trabalha na minha casa. Ele vai obedecer a quem? A mim ou a visita? Muito, 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 muito. Obrigado.